Terça-feira, mínima de 17 graus e máxima de 32, são as temperaturas registradas aqui em Traslagoas. E olha só, o Instituto Nacional de Meteorologia também continua com alerta de umidade relativa do ar baixa. Gente, registrando hoje uma média de 52%. Então, olha, fica o alerta para cuidar da saúde. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para ver as imagens da nossa cidade. Olha aí, imagem diretamente da Avenida Filinto Miller, né? Tempo aberto aqui em Traslagoas. As araras maravilhosas. Gente, essa imagem, eu queria falar com você a respeito dessa imagem aqui, a você que coloca fogo em terrenos baldios. Olha só, gente, não dói o coração? Porque olha a nossa fauna, nossa flora maravilhosa aqui em Traslagoas, Mato Grosso do Sul. E você fazendo o quê? Colocando fogo no terreno, poluindo o clima que já está seco. Ah, por favor, gente, olha isso. Nossa cidade é tão maravilhosa, né? A natureza é tão incrível. E a gente sempre fala aqui para vocês a respeito dessas queimadas que vêm acontecendo, principalmente nesse tempo seco. Então, olha, eu peço para vocês ficarem de olho nessas imagens para ver se toca um pouco na consciência de vocês. Se nós, que somos seres humanos, já sofremos, você imagina os bichinhos, né? Muito obrigada aí ao Alfredo Neto, que fez essas imagens maravilhosas para a gente. Nossas araras amarelas e azuis aqui em Traslagoas. E vamos conferir, então, como que fica a temperatura para amanhã. Porque essa semana e nem na próxima semana nós temos previsão de chuva aqui em Traslagoas, né? Então, o inverno chega, as temperaturas não mudam, mas o tempo continua seco. Aqui, olha só, mínima de 17 graus e máxima de 31 graus de ensolarado amanhã. Braslândia, mínima de 16 e máxima de 31. Água clara, mínima por lá também é de 15 e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 17 e máxima de 31. Paranaíba, mínima de 15 e máxima de 31 graus. Inocência, mínima de 17 e máxima de 31 graus também.